Aqui ó, tem aqui uma informação chegando pra gente, obrigada Alex, autoridades da União Europeia avisa Musk que ele terá que voar de acordo, ih pulou aqui pra mim, voar de acordo com novas regras ao comparar o Twitter, deixa eu abrir aqui, ao vivo é assim gente, tempo real, Alex André, obrigada, CNBC trazendo aí autoridades da União Europeia avisa Elon Musk que terá que então voar de acordo com nossas regras ao comprar Twitter, deixa eu entender o porquê, tá? Então vamos lá, um alto funcionário da União Europeia teve um aviso, mandou um aviso, tô traduzindo aqui em tempo real, pra Elon Musk na sexta-feira sobre esta compra dos 44 bilhões de dólares do Twitter, dizendo que o bilionário, o bilionário terá que seguir as regras, eu só não entendi porquê, o que que tem a ver a União Europeia? A União Europeia, até, ó, deixa eu pegar um conceito pra aguentar e explicar, vai falando que eu vou tentar ler, não, isso é globalismo, né, quando você tem instituições, né, globais, é, interferindo, empresas de outro país, soberania de outro país, é quando o pessoal fala, o que que é globalismo? É isso daí, entendeu? Então tá lá um burocrata lá, a União Europeia, não tem nada a ver com o Twitter, né, que é uma empresa americana, ele tá lá dando a colher de chá dele, por quê? Porque o Elon Musk, o que que incomoda essa gente de banho tomado? Porque o Elon Musk tá prometendo liberdade pra todo mundo, ó, opinião não tem que ser censurada em hipótese alguma, todo mundo vai falar o que quer aqui no Twitter, ninguém vai ser derrubado e não vai ter, é, e eu vou investir no que interessa, acabar com esses robôs. Olha isso, ele tweetou o seguinte, gente, o pássaro está livre, o pássaro é o símbolo, né, do Twitter, a resposta deste comissário europeu, Thierry Breton, no Twitter do Musk, depois vou até pedir pro pessoal achar aí, ele fala o seguinte, na Europa, o pássaro vai parar de acordo com as nossas regras, então o pássaro tá livre, mas é que recentemente, a gente até falou aqui, foi aprovada uma lei de serviços digitais, como se fosse o inquérito da fake news aqui no Brasil. Ah, ou a mídia regulada também, que pode vir a acontecer, Paula, na carta, na carta que o Elon Musk divulgou ontem, ele falava, inclusive, de que as pessoas não iriam poder falar o que quisessem sem ter uma penalidade ali, não foram exatamente essas palavras, mas ele dizendo que o Twitter, inclusive, iria se adaptar às regras, as pessoas teriam que cumprir a regra de cada região, de cada país, talvez seja muito mais, seja ligado exatamente a isso. Eu vou até olhar o Twitter dele, eu vou até resgatar aqui isso. Exatamente isso, ó, de acordo com a lei de serviços digitais, a União Europeia aprovou recentemente que grandes empresas de tecnologia serão obrigadas a ter sistemas robustos de moderação de conteúdo, para garantir que possam derrubar rapidamente materiais ilegais, como discurso de ódio, incitação ao terrorismo e abuso sexual infantil. Essa lei foi aprovada depois daquelas incitações ali em apoio ao Putin, depois que começou a guerra lá na Ucrânia. Então, vários perfis foram derrubados, principalmente lá na União Europeia, por conta ali de pessoas que estavam apoiando a guerra, apoiando o Putin, fazendo fake news. Então, eles fizeram essa lei de serviços digitais, né, como se fosse o que está, uma censura em relação a... Porque é aquela questão, né, quem que dita o que é fake news ou não. É como se fosse a fake news... Eu consegui resgatar aqui a carta que ele publicou ontem. O pessoal... Já que ele tem a via Tesla. Ah, sim. Ele explicou aos anunciantes nessa carta, que foi postada lá na conta dele, que o Twitter, obviamente, não pode se tornar um inferno livre, foram palavras dele, um inferno livre para todos, onde tudo pode ser dito sem consequências. De acordo com o Musk, né, além de aderir às leis do país, a plataforma deve ser calorosa e acolhedora, permitindo que o usuário escolha a sua experiência desejada de acordo com as suas preferências. Ou seja, a plataforma vai ter que respeitar, então, as leis aí de determinados de cada um dos seus países. Você sabe o que me dá muito medo nessas questões de controle de informações e tudo mais? Qual é o limite da opinião, do levantamento da hipótese e do discurso de ódio? Eu detesto expressões escorregadias. Detesto. Porque elas têm um forte impacto emocional, elas geram uma histeria coletiva na sociedade e elas não querem dizer absolutamente nada. Justiça social é uma dessas expressões. Discurso de ódio é outra expressão. O que é discurso de ódio? Porque para um é... não concordou com a minha opinião? Pronto. É discurso de ódio. Eu questiono se a urna é eletrônica ou nem aqui. Não pode falar. Não, não. Estou falando assim. Ah, se é ou não é. Não, não, não. Entendeu? Ah, se tem problema, não tem. A pessoa levanta uma hipótese. Pronto. Você está tentando contra a democracia. O outro lá questiona. O médico questiona. Olha, tem efeito colateral em vacina, etc. e tal. Essa pessoa é banida. Então, assim, quem é que determina o que pode e o que não pode ser dito? Eu acho esse caminho muito perigoso. Evidentemente que a liberdade, ela é, ela existe de acordo com regras. Mas você também colocar o excesso de regras e você ter uma agência de controle dizendo o que pode e o que não pode vai contra a própria ideia de liberdade. E aí a gente tem uma sociedade de formiguinhas, de robôs, onde todo mundo acaba tendo uma opinião só, indo numa direção só. Bom, tem imagens, então, aí do Twitter do Musk. Vamos colocar aí só pra gente atualizar aqui. A informação está aí, então, né? Elon Musk já fez o post na data de hoje, 28 do 10, ele que é assumindo. Então, o Twitter agora, né? O CEO, o novo CEO aí, então, do Twitter também, é falando, né? O pássaro está livre no sentido aí do símbolo. Tem até um, já tivermos até uma caricatura, não sei se a gente tem imagens aí da gaiolinha lá, né? Libertando aí o símbolo do Twitter, libertando aí exatamente, mostrando o pássaro livre nesse sentido. Exatamente, né? Das contas, terem essa liberdade aí de poder se pronunciar, mas tem esses fatos importantes que a gente trouxe aí agora, dessas regulamentações dos países em relação ao que se fala, né? Desses assuntos. Vamos esperar lá, essas regras lá da União Europeia devem entrar em vigor até 2024. O Debra estava lendo aqui, elas ainda não estão em vigor, né? Não, não, é isso. Até 2024, as empresas podem ser multadas em até 6% da receita anual global, caso haja violações das regras, principalmente nesse caso da União Europeia, que era o caso que eu estava tentando entender o que tinha a ver, né? A fala lá do representante da União Europeia.